Fala, meu aluno! Tudo beleza com você? Tranquilidade? Eu sou o professor Telmo. Seja bem-vindo a mais uma aula de polígonos. Galera, vamos resolver mais uma questãozinha de um polígono que não é regular. Se liga só, hein? Olha só, considerando que as medidas de dois ângulos opostos de um losango são dadas em graus. Por 3x mais 60 e 135 graus menos 2x. A medida do menor ângulo desse losango é... A medida do menor ângulo, gente, é esse ângulo aqui do cantinho. Ele quer o alfa. Olha só, como que sai? Gente, para resolver essa questão, você tem que saber duas propriedades do losango. Tá? Sem essas duas propriedades, você não resolve. Então, assista essa aula até o final para você aprender e nunca mais errar questões como essa. Certo? Vem comigo, então. Primeira propriedade, gente. Em todo o losango, dois ângulos consecutivos são sempre suplementares. Aí você fala... Pô, pessoal, eu entendi bolufas. Calma, cara. Dois ângulos consecutivos são sempre suplementares. Suplementares significa que é igual a 180. E quais são esses dois ângulos? Que dois ângulos consecutivos. Por exemplo, um após o outro. Eu tenho aqui A e D. A e D são dois ângulos consecutivos. Se eu somar A mais D dá 180. É isso que ele está falando. Se eu somar A mais D dá 180. E se eu somar B e C? Também vai dar 180. Então, em todo o losango, dois ângulos consecutivos são sempre suplementares. Fácil, né? Guardou? Guarda isso aí. Guarda essa propriedade. Outra aqui. Em todo o losango, dois ângulos opostos são sempre congruentes. O que quer dizer congruente, gente? Eles são iguais. O que ele está falando aqui? Que B e D são iguais. Eles têm o mesmo valor. E A e C também são iguais. Porque eles são o quê? Opostos. Ângulos opostos são iguais. Em losângulo, tá? Losângulo. Losângulo, tá? Bom, vamos lá. Revisando, então. Em todo o losango, dois ângulos consecutivos são sempre suplementares. O que eu posso falar, então? Que A e D aqui são iguais a quanto, gente? 180. 180. E B e C, a soma de B mais C dá 180 também. Fechou? E todos os ângulos, dois ângulos opostos são sempre iguais. Tá vendo aqui? Vermelhinho, vermelhinho. A e C são iguais. B e D são iguais. Ponto. Só para você memorizar. Agora vamos voltar para a questão. Bom, diante disso, a primeira propriedade que eu vou usar é que dois ângulos opostos são sempre congruentes. Então, eu posso igualar esse cara aqui de cima com esse cara aqui de baixo. Simples assim. Eu posso fazer essa igualdade tranquilamente, porque eu sei essa propriedade. É um losango. Então, o que eu vou fazer? Igualei. Agora, eu tenho menos 2x de outro lado, certo? Eu vou passar para cá. E o 60 vai passar para o outro lado. Então, eles vão mudar de sinal, hein? Então, ficou 3x mais 2x, certo? 135 menos 60. Aqui vão ter 5x e do outro lado vão dar 75, certo? 135 menos 60 dá 75. O 5 está multiplicando, passa para lá, dividindo. 75 dividido por 5 e a gente acha 15 graus. Ok? Fechou? Beleza. Essa é a resposta? Não, não. Ele quer o alfa. E aí, a gente vai aplicar a segunda propriedade. Qual é a segunda propriedade? Dois ângulos consecutivos são sempre o quê? Suplementares. A soma deles tem que dar 180. Então, eu vou pegar o alfa e vou somar com 3x mais 60. Alfa mais 3x mais 60 tem que dar o quê? 180, porque eles são suplementares. Olha só como é bacana saber as propriedades, né, gente? Então, vamos botar agora. Agora eu sei o valor de x. Então, alfa mais 3 vezes 15, no lugar do x eu boto 15, mais 60, é igual a 180. 3 vezes 15, isso vai dar 45. 45 mais 60 dá 105. 105 passa para o outro lado, ele vai ficar negativo. 180 menos 105 dá 75. Logo, o alfa vale 75 e a resposta é a letra A. Bacana, né? Como é linda a matemática, né? Então, galera, quando você sabe essas propriedades, a vida fica muito mais fácil para resolver exercícios. Mas se você pegar um exercício desse e tentar resolver sem saber essas propriedades do losango, fica muito complicado, né? Tá vendo? Então, essa aula de polígonos aqui, que eu passo para você esses detalhes dos quadriláteros, vai ajudar muito na sua vida. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Vou ficando por aqui. Deixa aquele like, faça aquele comentário. Você já sabia essa propriedade? Você já sabia essa propriedade para resolver? Então, grande abraço e até a próxima!